Rapaziada, olha quem tá na pista, mano. Olha a visão dessa bike, mano. Salve, salve pra geral, rapaziada. Mano, faz um tempo que eu não ando com essa bike pensando numa bike confortável, filho. Mano, essa bike aqui, ela não faz um barulho, rapaziada. Não faz um barulho. Quer uma bike zera? Sem andar? Deixa eu lá ver ela, mano. Pra quem acompanha uns vídeos sabe que eu sou chato. Então pra mim as coisas tem que tá perfeita, limpinha, legal. Mano, essa bike é zera. Eu tava até pensando agora, falei, pô mano, a bike foi criada, vamos dizer, uns 15, 20 anos atrás. Essa bike aqui, o quadro dela, o protótipo, né? Mano, é pesado o quadro. Hoje em dia é alumínio, mano. Mas a bike ela é perfeita, mano. Olha a cor do bagulho no sol, mano. É que essa câmera ainda não pega, mano, a visão aqui, ó. Isso é louco, hein? Hoje eu vou fazer um pequeno treino com ela aqui, mano. Mal cromo do bagulho. Rapaz, o bagulho brilha, hein, mano? Chega a tá cegando aqui, hein? Então vamos dar um grauzinho com ela, né, rapaziada? Mano, essa bike aqui é meu xodózinho, pra quem sabe. Essa aqui é a primeira bike do canal, né? Ela já foi vermelha, pintei ela de roxa. Hoje em dia ela é azul. Mantive, né, o projeto, né, da azul. Que eu achei muito louco, azul com os cromos. Eu acho que realça muito. Então vamos mandar um treininho lá, mano. Baiquinha tá limpinha, rapaziada, ó. Você tá maluco? Então partiu grauzão com a nossa preferidinha aqui do canal, hein? Então, rapaziada, vamos lá. Se caso o ângulo não tiver 100%, né, mano? Aí nós vai arrumando de boa. Ó, essa bike não faz um barulho, mano, ó. Você escuta os barulhos do passarinho, mas não escuta o barulho da bike. Aqui é zero, fi, respeita. Aqui é aquela bike final de semana, mano. Bora ver? Vamos lá ver ela. Não sei se o freio tá tão bom, mano. Ah, fi. Ah, fi. Isso aí nos furos com ela, hein? Mano. Ela é muito pesada, mano. Precisa controlar, tá ligado? Só falar. Começou a fazer barulho, ó. Essa catraca aqui, mano, importada. Na hora que lava, ela fala uns barulhinhos mesmo. Aí, depois que eu jogo o WD, fica zero. Eu gosto dela que ela é pesadinha, mano. No vento, ela vai embora, ó. Se fosse a outra, ela tinha abaixado, mano. A outra... Deixa eu ver aqui, ó. Abaixa, fi, né? Não abaixou. Rapaziada, apertei a buzina, né? Aqui, né? Do alarme, né? Do curioso, ó. Ó o barulhinho que ele tá fazendo, ó. Não sei se molhou. Não sei se estragou, tá ligado? Aí, daqui a pouco, ele para, ó. Ele fica, tipo, meio que... Que ele quer, tipo, acionar o alto-falante, mas não vai, mano. Aí, ele fica... Meio que... Aquele som estourado, mano. Mandar uns top hoje, hein, mano. Minha parada é ladeira, mano. Vai de ladeira pra caramba. Porém, ali os caras tá trabalhando, cheio de areia ali. Vou mandar voltando. Mano, o freio dessa bike aqui é adaptável, mano. É dez vezes melhor do que o meu, mano. Eu acho muito bom aquele freio. Você vê que eu sempre fico falando, ó o freio, isso aqui é o freio. Muito bom. Aqui é muito bom, ó. São os toquinhos, ó. E acabei de lavar a bike, né? Freio não fica tão legal, né? Cara, eu quero mandar uns tops, mano, hoje. Vai, bora. Querendo escapar a marcha? Nossa, o freio é muito bom, mano. Ó, olha esse aqui, ó. Ó. Mano, o vento tá. Mano, é muito emenda aqui também. Controle total do bagulho, ó. Céu, desceu a ladeira quase tudo. Ah, controle do bagulho tá monstro, filho. Rapaziada, o bagulho já faz uns cinco minutos que tá aqui, ó o barulho que tá indo, ó. Tum, tum, tum. Dá mó raiva, mano. Eu tenho que gravar esse vídeo aqui, mano, senão o canal vai ficar sem vídeo. Barulho chato, mano. Você paguei também que foi apertar esse daqui, mano. Foi apertar de curioso. Falei, será que tá funcionando? Que é da hora. Ah, o que que é isso? É um alarme. Aí o cara aperta, não funciona? Tá ligado? Eu tenho essas brisas. Toda a sensação que tá na bike tem que servir. Aqui, quando a navegação de São Paulo serve. Colocar o celular, ver que não sabe o meu endereço, tá ligado? Aqui tem que tá rodando, não adianta nada se o patinho tiver e se tiver sem a hélice, né, mano? É agora deixar os bagulho tudo no padrão, mano. Vou mandar um top ali na descida ali. Bichinha tá andando, hein, mano? Mano, o bagulho tá cortando minha perna toda, eu tenho que arrumar esse forca-gato. Aqui, né, mandava vários combos com ela, mano. Vai ver se sai. Ela não vai sair porque... Tá na pesada. Parece que na leve tinha ido. E aí, rapaz, eu vou dar um giro ali, mano. Eu passei ali essa semana de motorizada. Os caras faltam uma rua ali que antigamente eu desci ela num grau, mano. E era mó buraqueira. Bora ver se vai sair um top ali, hein. Mano, a bichinha tá até andando, mano. Só vai que é pesada e a bicha tá andando, mano. Pode ser que eu tô no ritmo, né, mano. Quando o cara tá no ritmo é outra coisa, né. O cara consegue ficar se mantendo bem com as bikes pesadas, né. Geralmente quando o pedalo aqui dói muito, mano. Ou também pode ser o rolamento que eu troquei, né, mano. Mano, que barulho irritante. E tá logo o preço que não for cagado. Se tivesse na fita eu cortava, fazia alguma coisa aqui. Só pra parar esse barulho, mano. Bora ver se não acerta um top ali, hein, mano. Se acertar vai ser chave, hein. Hoje tá o sol da poxa já, mano. Passar aqui rapidão. Pedal sempre baixo, né, mano. Essa rua, mano, asfaltou, ficou perfeita, rapaziada. Ó. Fazia mó tempo que eu não ando aqui, ó. Já faltou até lá embaixo. Só tem que ter... Ter noção que os caras veem asfalto e deixa mais baixa a tampa, né, do bueiro. Terceirinha. Não precisa mandar não, terceira não. Olha que bagulho do caramba. Nossa, o apoio quase quebrou comigo agora, mano. Quase quebrou comigo agora, mano. Ó. Ó. Quer falar que é mentira? Ó. Espanou o bagulho, hein, mano. Nossa, quase caí com o bagulho agora. Mas como espanou essa... Mano, tá preso, mano. Nossa, ia tomar um rolo agora. Mano, o bagulho tá preso. Como que soltou esse apoio? Pariu, mano. Quase fui agora, hein. Nossa, agora eu ia tomar um, hein, fi. Mano do céu, gelei. Pina tá começando a pegar, mano. Ah, né, sabe aí, né, fi. Não, eles aprendem, não. Caramba, mano. Ali, ela toma uma caddy. Ali, ela toma uma caddy.